Um sol de maio acendeu-se no horizonte É perpetuado a cada ano, a cada mês Surge uma história e traz sucesso no rebonte Desde o distante ano de 83 Um ideal crescendo em forma de manada Aquisição de A.S. Malte e Coronel Na mão do Álvaro uma história consagrada Que leva a marca da família do Monsel Na mão do Álvaro uma história consagrada Que leva a marca da família do Monsel O principal de seus padrinhos é o inteiro Desceu o freio e seu valor reproduziu Prova é seu filho sapateado que entregueiro Mostrou na FIC as qualidades do Brasil O principal de seus padrinhos é o inteiro Desceu o freio e seu valor reproduziu Prova é seu filho sapateado que entregueiro Mostrou na FIC as qualidades do Brasil Tem o Aragano repatriado por ser bueno E ainda o verso da ramada versejar Tem o Maquena voívoer com o país chileno Chegado a pouco com certeza pra ficar Mães importantes a exemplo da invernada Rezém igual a jovenita e habaneira Éguas que fazem a cabanha premiada Seguir na ponta com potrilhos de primeira Éguas que fazem a cabanha premiada Seguir na ponta com potrilhos de primeira Um sol de maio que faz parte de uma raça Um sol de maio acendeu-se no horizonte Éguas que faz parte de uma vida A primeira força do statement Uma business kunste Ademunos de segunda